A comunidade indígena da etnia Canela está no município de Luciara. São mais de 63 pessoas que moram na aldeia Porto Velho. Em 2016, criou-se as salas anexas para 18 alunos. Hoje são 24 alunos, só que até o momento as aulas não deram início. Esta senhora que é uma das alunas e também tem filho que está sem estudar. Nós estamos querendo que resolve o mais rápido possível, porque meu filho já está atrasado e eu também. Tem os mais índios na aldeia lá que tem filho pequeno, precisa estudar. E nós estamos fazendo o possível atrás do nosso direito para ver se resolve o mais rápido possível. A aldeia Porto Velho da etnia Canela, que fica a 85 quilômetros de Confresa, fica às margens do rio Tapirapé no município de Luciara. O cacique da aldeia Porto Velho, Lucas Canela, explica como está a situação e aguardam a resposta do Ministério Público Federal e da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. A comunidade, a gente preteou no ano de 2015 a abertura de duas salas anexas para a comunidade para atender a demanda na área da educação na comunidade. E a gente esteve lá na assessoria em Luciara, o Rodrigo Lopes de Alencar, que era assessor, nos atendeu. E no ano de 2016 deu o atendimento lá em duas salas. Se abriram duas salas anexas àquela comunidade. Após ele deixar a assessoria, teve o Ernesto. A gente esteve lá conversando com ele, levemos o documento para eles para incorporar mais alunos para aquelas duas salas. E então ele disse que estava tudo certo. A gente esteve lá com a Cristina, na diretora da escola das salas anexas, e distribuíram as salas. Só que depois o Ernesto foi lá e disse que não, que não era mais uma apresentação para os alunos, que ele ia fazer um relatório e mandar para a Seduc, em Cuiabá. Devidamente à não continuidade, a alegação por parte da Seduc, é que o povo canela estaria na greba São Pedro, de propriedade da Noeli Luz, que foi prefeita em Luciara, neta do Lúcio da Luz, da qual disse que tem a posse daquela greba federal. E por causa dessa posse lá, e os canelas de núcleo de Canabrava, que representam a aldeia Pucanu, têm entrado naquela greba, então se houve um conflito de lugares, onde isso atrapalhou, veio atrapalhar a continuidade do selo anexas de 2017 na comunidade. Mas vocês não estão nessa área? Não, não, nós não estamos na área da aldeia da greba São Pedro. Na verdade, a localidade onde nós estamos, na aldeia Porto Velho, até foi alvo de dias atrás que a imprensa publicou, a grilagem do senhor Manoel Botelho, que teve lá, a gente tem até a liminar da Justiça Federal, garantida em Barra do Garça, onde a aldeia Porto Velho, não tem, se prova com essa liminar, que nós não estamos nessa área de São Pedro. E essa área fica a 47 quilômetros da nossa aldeia, até a ponto dessa greba São Pedro. Quantos alunos estão sem estudar até agora? Olha, rapaz, lá na comunidade, hoje, consta com 24 alunos, sem aulas lá, né? Desde o início do ano até agora. Já está no mês de agosto de 2017, e até agora a gente não conseguiu que desse continuidade a duas salas anexas. Até agora eles não deram essa posição, e até porque também a gente, no mês de abril, a gente reclamou isso junto ao Ministério Público Federal, e o procurador, que é o doutor Rafael, lá em Barra do Garça, né? E eu converso direto com o assessor dele, que é o Luan, e até agora eles também não conseguiram ainda amiginizar, né? Ajudar a comunidade nesse termo de garantir esse direito da comunidade, uma vez que é função do Ministério Público Federal zelar dos direitos condicionais da comunidade, mas até agora a gente não conseguiu ainda, né? O que vocês esperam? Bom, rapaz, a gente está esperando aqui com isso, através dos meios da imprensa, para que a gente chama a atenção, né? Para que a gente consiga dar continuidade aos salas anexas, que todas as crianças que estão lá, e o pessoal que quer se amiginizar, possam estudar, né? A nossa equipe procurou a assessora pedagógica de confresa, mas a assessora Neiva está em Cuiabá. Em conversa por telefone, ela nos disse que a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso já liberou para fazer as matrículas dos alunos, e que da semana que vem vai começar a fazer as matrículas extraordinárias para o ensino fundamental e o EJA Múltiplo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.